Voltando na década de antigamente, gente, só quem já comeu esse sorvete sabe o quanto que é bom e é baratinho. Poxa, ali tá R$2,50, gente. Que sorvetinho um cara é esse, gente? Era R$0,50 na minha época. Nossa, ficou caro as coisas, hein? Tá faltando só as abelhinhas ali. Mano, que eu consegui furar o pneu do meu carro, mano. Eu tava vendo ali atrás que tem uma ponte e depois daquela ponte ali tem uma casa, mano. Então eu vou tentar pedir alguma ajuda pra ver se alguém tem algum conserto, alguma coisa. Olha, ali ó, ali tem uma pessoa já, acho que deve ser um caseiro. Meu Deus, mas... Tá, gente? É, eu não tô entendendo mais nada. Eu... Eu não sei...